A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O grupo Amigos do Bem de Tapes iniciou uma nova campanha. A campanha é de vacinação e vermifugação de animais de rua. Conforme informado pelo grupo, de acordo com as duas ações serão confeccionados mil carteirinhas no valor de R$ 280,00, que será entregue ao responsável que está cuidando de algum animal abandonado. Para que isso aconteça, o grupo Amigos do Bem necessita da ajuda de oito empresas parceiras, que queiram ajudar com R$ 35,00 cada. Em troca, terão suas logos na carteirinha onde virá escrito, Empresas que apoiam a causa animal. Interessados em participar da mobilização, entre em contato com o grupo Amigos do Bem. Sua ajuda é muito importante.